Heró, kuitó, auia, sateremaué, do povo indígena sateremaué, e hoje eu vim falar um pouco pra vocês sobre a Amazônia Real. A Amazônia Real é uma agência de jornalismo independente e investigativo criado por mulheres e está sediada em Manaus, no Amazonas. A Amazônia Real faz reportagens da floresta com os povos da floresta e também faz outras reportagens, incluindo agronegócios, violação de direitos humanos, agrotóxicos e invasão em terras indígenas. Para continuar fazendo essas reportagens de forma independente e com liberdade de expressão, precisamos do apoio de todos os leitores. Waku Sessemeiombe